Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, uma ótima quarta-feira com muita paz, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos falar, vamos trazer aqui o jogo, não jogo não, na verdade a situação do Liverpool, que vai vender o Fabinho. E muita gente não sabe, o Fabinho era da base do Fluminense. E aí o Fluminense tem direito a 1% na venda do Fabinho. Diego, 1% Diego, quanto que o Fluminense vai ganhar com essa venda aí? Deve ser 100 mil reais. Não, ele vai para o futebol árabe, que está comprando todo mundo, está abrindo os cofres. Eles querem fazer esse ano o sauditão, com bastantes jogadores de nível internacional. E o Fluminense irá receber o valor de 2,5 milhões de reais. 2,5 milhões de reais. Aí você vê a importância de xerém, né? Você vê que vários jogadores, que às vezes nem o torcedor sabe, gera dinheiro para o clube. E aí eu falo, por que não ser mais organizado, não pagar as dívidas, ter o entendimento que o Fluminense tem ali uma receita gigantesca, né? Em vez de trazer jogadores para compor o elenco, apostar mais xerém. Quando você quer trazer um reforço e traz, pô, e a torcida gosta, ok, né? Mas quando você traz jogadores só para ter o elenco cheio, no meu ponto de vista é mais fácil recorrer a xerém, que tem muita qualidade lá. Mas essa é a notícia, Fabinho, Liverpool e Fluminense. Com isso tudo vai pingar 2,5 milhões na conta do tricolor. Abraço!